Música Dila, falando ainda nessa questão de família, como é que tu dimensiona a importância da criança ouvir histórias? Tu falaste dessa coisa da oralidade e tal, como é que tu acha essa questão? É fundamental. As crianças adoram a palavra, as crianças adoram histórias, elas precisam das histórias para povoar o seu imaginário interior e é um dever dos pais, através da leitura de histórias, da contação de histórias, apresentar o mundo interior para as crianças. O mundo exterior nós vamos descobrindo aos trancos e barrancos, aos tropeços na vida, às caídas de machucar joelho e quebrar braço, a gente aprende a descobrir o mundo exterior. E essas peridas do joelho machucado, a gente põe um curativo e cura essa perida. O mundo interior é mais complexo e as crianças precisam ser apresentadas para ele desde o início, as fábulas, as histórias infantis. Por que permanecem até hoje os contos de fadas, as fábulas, são importantes? Porque é como a criança começa a navegar, que a palavra hoje é essa, pelo seu mundo interior e que é uma obrigação dos pais enriquecer a vida interior e a imaginação dos seus filhos. E a oralidade, antes da leitura letrada, vamos dizer assim, para a criança é fundamental. Por que as cantigas que as mães fazem para nanar crianças? Por que os pais parecem bobões, dizendo palavras ininteligíveis para as crianças, brincando, bubu, babá, dadá, o gugu dadá da criança? O que significa isso? É um som, é uma expressão. E eu acredito muito, aí vão puxar brasa, eu tenho lido de poesia para criança, Arca de Ascais, e eu escrevo muito, que a criança desenvolve a consciência fonética, a consciência sonora da palavra, que é gostosa, que é alegre, que é assustadora, que é surpreendente, e isso vai certamente facilitar a apropriação dos signos escritos, da formação de palavras. Então, este mundo anterior à leitura letrada, ele é fundamental essa leitura e essa contação de história para as crianças. Muito bem. Susana, o que você acha dessa questão da importância dos pais lerem para as crianças? Eu acho fundamental. E eu acho que tem um outro aspecto aí também, que é o seguinte, quando um pai ou a mãe lê para o seu filho, ele cria um momento de amor, de relação amorosa, de estar à disposição, e a criança vai ouvir a história, mas junto com a história ela vai guardar esse afeto, que significa esse momento de parada familiar. E, para sempre, na cabeça dela, leitura e afeto vão estar juntos. Então, eu acho que crianças que tiveram a felicidade de terem pais contadores de histórias, elas podem, até em determinado momento da vida dela, não pegarem livros, mas a memória está lá, e elas serão leitoras. Apoio Cultural, Sul Gás e Halzon.